O apóstolo São Paulo visitava as cidades onde o cristianismo era difundido. Assim, o bispo também faz as visitas pastorais nas suas paróquias. A partir do dia 11 de outubro até dia 17 estarei em São Jorge do Ivaí, na paróquia São Jorge, fazendo a visita pastoral. Vamos juntos, vamos acompanhando as programações diárias, também fortalecermos na fé a nossa vida eclesial. Que Deus abençoe e, sobretudo, ao povo lá de São Jorge do Ivaí, queremos estar juntos contando as coisas bonitas da nossa fé, da nossa igreja.